Fala aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Galera, vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer com essa chapa aqui, ó. Na verdade o intuito do vídeo é mostrar pra vocês como dobrar uma chapa sem ter dobradeira, sem ter dobradeira caseira, sem nada, a dobra vai ser feita manual. Mas como eu tinha essa chapa aqui, essa chapa é uma chapa fundo de ônibus, né, aquela chapa frisada, antiderrapante, eu tava querendo fazer uma maleta, então ia comprar uma maleta, né, pra guardar parafuso, guardar bucha, guardar essas coisas miúdas, porque na maleta de ferramenta fica muita bagunça. Eu falei, não, não vou comprar uma maleta, né. Primeiro eu vou cortar aqui, ó, que eu vou dobrar a chapa, né, isso aqui, esse quadradinho aqui é a sobra, esse quadrado aqui de fora aqui, nas laterais aqui são as sobras. Olha, eu já fiz o corte ali daquelas beiradas que eu falei, agora o que a gente faz? A gente coloca aqui uma régua, vou pegar essa réguinha, vou colocar aqui, bem rente aqui a marcação que eu fiz, vou pegar o sargento aqui e vou prender ela aí. Pronto, é aí que eu quero. Tá, alinhadinha aí, só passar a maqueta aqui, ó, a lixadeira, né, passar o disco bem ali no, na régua ali, ó. Agora a gente tira aqui, vira ela e faz o mesmo procedimento. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Ó, é só fazer um risco, só fazer um risco, pessoal, ó, aonde foi marcado aqui com o lápis. Coloca a régua, faz o risco. Não precisa machucar muito a peça pra você não vazar do outro lado, o disco não pode atravessar pro outro lado, entendeu? É só fazer um cortezinho raso aqui, até a metade da espessura da chapa, mais ou menos, pra você poder dobrar. Isso vai ser repetido nos quatro cantos, vou adiantar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Olha como é que ficou. Os quatro cantos já estão marcados. Machucado, né, só dá uma machucadinha. A gente aproveita que a peça já tá presa no sargento, já pode fazer a virada dessa parte aqui, ó. Com a mão mesmo você dobra. Eu vou soltá-la aqui, fazer a outra dobra aqui. Vou prender ela aqui de novo. Só pra me auxiliar aqui na hora da dobra. Como vocês estão vendo, né, com a mão mesmo a gente dobra, fazendo a dobra certinha, retinha. Não precisa de muita força. Não precisa de muita força. Essa outra ponta aqui, pessoal, tem um macetezinho pra você virar ela. Você coloca a ponta do perfil aqui. Prende no sargento. E vira ela. Só abrir aqui um pouquinho. Pronto. Já tá dobrada. Depois é só o ajuste que você vai ter que fazer. Já que não dá pra você dobrá-la toda, entendeu? Mesma coisa do outro lado. E vira. Vai desdobrando a outra chapa que você dobrou demais. Solta. Olha aí. Como é que fica dobradinho. Agora é só o ajuste, ó. Essa aqui eu tenho que dobrar ela um pouquinho mais. Essa aqui também, pra fechar. E essa aqui eu tenho que abrir ela um pouquinho, porque eu dobrei demais. Então você vai ajustando. Com a mão mesmo, pessoal. Pra vocês verem que é tudo bem simples. Bem manual mesmo. Ó. Então tá aí, ó. O resultado é esse. A dobrinha, como que tá bem feita. Olha aí. Provavelmente eu vou colocar umas cantoneirazinhas aqui no canto. Pra fazer a fixação delas aqui por dentro. Pra fazer o acabamento aqui nesses cantinhos aqui, ó. É isso aí, galera. O intuito desse vídeo foi mostrar pra vocês como fazer a dobra na chapa. A dobra perfeita. Olha lá por dentro. Faz a dobra manual. Quando você não tem dobradeira. Agora eu vou traçar essa chapa aqui pra fazer a tampa. Isso aqui vai ser um porta-bucha. Eu vou guardar a bucha e o parafuso. Vou fazer uma divisão aqui dentro. Fazer a tampa agora. Por enquanto é só. Eu vou deixar o resultado final. Eu vou deixar a foto pra vocês lá na nossa comunidade. No nosso YouTube aí. Vocês acessem a página da comunidade aí. Que eu vou deixar a foto lá. Do resultado desse trabalho. Beleza? Então é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.